Fala galera, vamos continuar as aventuras de Midway, Neville Internights, é, eu já perguntei os negócios lá para os personagens que estão lá, opa, que isso? Toda velha, vem, já é o que eu falei com o pessoal que estava dentro daquele zoológico lá, mas não tinha nada muito útil não, não se extrai nada deles não, e a porta lá trancada né, vem, vamos lá, vamos ver o que essa mubeca é, que bem longe a gente está garoto, para que eu possa ficar de olho em você, quem é você? Maridos ricos por aqui só me chamam de a dama da limpeza, não foi sempre assim é claro, eu já tive um nome bonito que combinava com o meu rosto, Ahn, porque a cidade me dá umas moedas para andar pelo distrito e mantê-la arrumada, também lavo as roupas dos meus vizinhos Ahn, então vocês teve todas as casas da área? Todas não, tonta, mas não está muito longe disso A propriedade que você não entra? Puxa, claro que você não ia me ver indo na propriedade de Mel Dunning para lavar a roupa suja dele Nem pensar, não, 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 bom, teve uma época, ahn, mas eu não devia falar essas coisas, eu sou uma velha dama garota, ahn, agora é melhor que você me deixar que eu trabalho Porra, mulher, vou chamar a Cristiane Ciborgue, se você não me falar, porra Ahn, me infiltrou-se na propriedade, talvez essa entrada ainda exista Ahn, sim, meu dano tinha uma porta mágica na minha casa que levava até a propriedade, abria para mim a minha noite, sabe? Mantenha a porta fechada e tampada, não faço a menor ideia, se lembrado Espero que meu dano tenha esquecido desta pobrezinha Se quiser usar a minha casa, fica no extremo norte do Distrito, aqui está a minha chave, pega, só não faça bagunça Tem nada de valor para roubar lá, mas se você, de qualquer modo, se parecer um guarda Sim, acho que não preciso grumpar com vocês, é chave, entra, tá bom Valeu, obrigado Viu? Chamou a Cristiane Ciborgue, deu certo, viu? Pessoa de um cacete A casa da Melia Melia Vamos ver se ela realmente não tinha nada de valor Ah, tinha sim, tinha, porque eu levei Neutralizar, não é, tudo bem, nada demais Se essa tivesse uma magia de Fireball, eu ia falar, porra Que velha é? Violenta Ai, Deus, Deus É, ainda funcionaram Eu não vou entrar aqui agora, não Não tenho nada de explorar Oh, Rian Que cara é essa aí? Eu te grito Vamos sair daqui Com certeza será permitido Que entre aqui Que cara otário Quem é que vive aqui? Não é? Não interessa se você é Lorde da... Se você é o Lorde danado Neste em pessoa Nenhum Lorde meu da Nene Você não vai entrar Boa Eu disse que se eu vou dar um Eribef Você pode deixar ela irada Se não ficar fora do caminho Danse meu da Nene Pense em você Fracasso Adeus Vou salvar primeiro Depois eu penso em lidar com esse sujeito aí Ah, não tem tanta coisa assim não Será que eu exploro Ou vou explorar a casa daquele vagabundinho Vou explorar a casa do vagabundinho primeiro Opa Ah Vi que tinha uma caixinha ali Eu não devo ter usado a caixinha ainda Vamos lá Ah Pera aí Pô, eu quero XP Quase não ganhei XP ainda Isso é sacanagem Protesta Vai mexer ali Bom Ih, não Tô com até a musiquinha agora Ah, entrada secreta Deu XP Não Só tô com a musiquinha pra estressar a gente Trabalha aí Vai, vai Trabalha Trabalha Trabalha, vagabuano Chave da la oeste De Mel Dunning Ah Vamos sacanear esse vagabundo E a gente tem bastante tempo pra sacanear o vagabundo E caramba Cheio de bizorete E caramba Eu amo essa parte Pô, maluco tinha um diabinho aqui Pô, amendoim Pô, amendoim Também Tirar um é sacanagem Pô, amendoim Pô, amendoim Pô, amendoim Pô, amendoim Para de tirar Tudo ruim Claro que você vai poder carregar Claro que você vai poder carregar Não, peraí Isso aqui pode ficar aqui, mas A gente bota aqui dentro Deixa eu dar um pulinho rápido Lá na Fora Diabrete Mínimo Carregando a foice Quinze vezes maior que ele Tipo, a parada Totalmente nonsense Pode conseguir alguma coisa Que desse proteção Contra algum elemento Assim, pra Pra daquelas espadas Do capeta A gente vai vender os itens Então, vamos lá Bola 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 Toma isso aqui Isso aqui também Nossa senhora Tem item pra caramba Poção de restauração Menor Livrem também inútil pra gente Poção de ajuda Poção de ajuda É, agora que o bicho pega pro teu lado Deixa eu tomar aquela poçãozinha Poçãozinha Olha, que ele economiza uma grana bonita Boa amendoim Deixa eu vender isso aqui também Vou botar esse bagulhete aqui Também não tem por que ficar aqui Também não interessa a gente Também não Tchau Tchau É Pessoal tem alguma coisa de proteção Amulheto do mestre menor Amulheto do mestre menor Amulheto da saúde Esse aqui é Não Não Descansa aí rapidinho Pra gente Esse tempinho que eu perdi Aí a gente compensa um pouquinho agora Vamos lá 50 de ouro Nossa, eu xp dela quase não mexeu ainda Que legal É um corredor Vou abrir primeiro essa daqui Besouro fedorento Que legal Que barulho Tipo um Um pequeno capeta De flecha não identificada Vampirica É Interessim Outra posição do conhecimento Muito bom Eu já vi que a casa do sujeito Não é pequena Igual a dungeon No Bye No Vaza Da efei vai ficar nesse esse sujeito tem problema mesmo ficou cheirando o troço lá doido na pedra não poção de restauração menor a flecha os dedinhos vamos seguindo explorando a opção de explorar a casa do maluco a gente tem eu sempre passo no meu caminho ganha de XP tristeza com XP até agora tá tá uma maravilha isso ai vai vocês vão pegando esses bagulhete aqui é isso ai é o terceiro vídeo da semana né falta dois depois mesmo assim eu acho que essa semana do jeito que tá esse ritmo de XP é capaz de a gente não passar de nível ainda você você tem que ser identificado identificado não é identificado é ser um imbecil né quem é você mestre diz ele não quer ser incomodado quem é exatamente seu mestre mestre é Mela Meldo Meldanem é feito ser muito medo não gosto de meditantes nem um só amigos talvez quem é você ahn quem é você Teams Min Gromim Gromim trabalha como guarda para mestre deixa a porta pessoas ruim deixa estar só amigos do mestre trabalho fácil nunca ver amigos do mestre quem é você quem exatamente é seu mestre acho que já falei isso você não é muito brilhante para um guarda né Mestre diz que ele só deixa guarda em casa que não é intrometido gromin não intrometido, gromin só pode deixar amigos de mestre, tá? quem é você? quem é você? quem é você porra? sou intruso obviamente toma porrada então gromin morre gromin morre seu saco de cocô, não deixou item nenhum, que guarda vagabundo, deixa o espelho, já é alguma coisa, sair, essa deve ser a portinha da frente, entendi, agora ele já tem, só ver mais ou menos aqui, tem uma ideia, salvar antes de terminar o vídeo, só ver aqui pra onde vai, né Lago Niego ah tá, ele tem aquele guardinha ali, ahn ahn entender não, podia ter matado aquele guardinha então depois eu vou lá e matei ele se é um atalho se é um atalho mas isso vai ficar pro próximo vídeo que ele já estourou o tempo pra caramba então até a próxima tchau 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 tchau